A partir de agora, os principais fatos policiais com todos os detalhes. Denúncia. É que não falei que ele já teve preso. Avortagem. Para, 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 volta, volta. O melhor relato policial. Eu fui tentar apartar a briga dele. Jornalismo com credibilidade e coragem. Pontão Policial. Vinte é o tofado. Bom dia pra todo mundo. O melhor relato policial de Anagoste tá chegando. E eu só digo porque eu digo e mostro. Aí se alguém provar o contrário, eu não digo. Daqui a pouco, atenção, hein? Olha só. Polícia civil nega uma informação que teria sido passada em rede social sobre um caso que envolve um suposto desaparecimento. Uma situação. Foi feito um boletim de ocorrência sobre o caso. Inclusive, eu fazia uma observação ontem dentro dessa situação. E aí vocês vão dizer, vão dizer se eu tinha razão ou não nessa observação que eu fiz aqui ontem no ar. Seis horas e quarenta e três minutos e claro, como sempre, pedindo a Deus a bênção e a proteção pra você que me acompanha agora. Muito obrigado e você pode ficar certo de uma coisa. Cada vez mais forte está a minha voz para trazer a realidade e a verdade dos fatos. Muito obrigado por essa audiência e por essa credibilidade que eu só digo que tenho por causa de você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Muito obrigado, viu? E que Deus abençoe e proteja de tudo que é mal e de tudo que é gente ruim. Porque eu vou dizer um negócio, o mundo está cheio de gente ruim. E pense num, num, ixi Maria do Céu, muita gente ruim, muita gente que pensa mal. Mas, peça proteção a Deus acima de tudo. E tudo vai dar certo. Olha só, seis e quarenta e três, chegando aqui com as informações da área policial. Lembrando ainda que um idoso acabou morrendo em um acidente ontem. A informação que foi passada pelo pessoal que os bombeiros militares ainda foram acionados para o local. E três pessoas no todo, no total, aqui vítimas nessa situação. Essa colisão que aconteceu, envolveu o veículo Gol e também uma estrada. A informação de que o BPRV esteve no local, outros órgãos competentes também foram acionados. E agora há pouco eu estive no ML pra buscar outros detalhes sobre a identificação da vítima fatal. É o acidente que aconteceu na L220. Inclusive, lembrando ainda que a pessoa identificada como Djalma Costa, ele era policial militar da reserva e sargento da guarda municipal de Aramataia. Onde residia no sertão. De acordo com o que foi passado, as outras duas vítimas do acidente, pessoas que foram hospitalizadas. E outra informação que a gente recebeu é que houve uma nota, inclusive, do SAMU. Falando que o SAMU informou que atendeu o motorista do carro-estrada por uma unidade de suporte avançado. Mas constatou o óbito ainda no local. As outras duas vítimas que ocupavam o segundo veículo eram uma pessoa de 55 anos de idade, identificada como Aloysio Cordeiro, que foi atendido, encaminhado para um dado hospitalar, com sinal de politraumatismo, ou seja, muitas lesões pelo corpo. E a terceira pessoa atendida pelo SAMU era uma pessoa de 29 anos de idade. Uma informação que a gente recebeu aqui sobre essa situação, identificado como Jadielson, também foi socorrido. A informação que a gente recebeu dentro desse caso aqui, inclusive, é que a necropsia já foi feita no corpo da vítima fatal dessa situação. Lamentável, infelizmente, esse acidente que aconteceu. Ainda hoje, atenção, a história de dois idosos, um envolvido em tentativa de homicídio e a outra pessoa presa, acusada de ser mandante de assassinato. Pois é, nem todo idoso é bonzinho, nem todo idoso é bonzinho. A polícia civil prendeu uma idosa ontem, pois é, ninguém dava um ponto, né? Boazinha, boazinha que mandou matar o cara. Olha, ei, bandido não tem idade certa não, tudo que é idade, tudo que é jeito. Olha, a polícia civil prendeu uma pessoa que se divertiu enquanto passeava com pitbull e um animal atacou, o pitbull atacou um gato, até a morte. O caso foi registrado em São Miguel dos Campos e essa pessoa vai responder pelo crime de maus tratos animais. Policiais da cesta de RP de São Miguel dos Campos, sob a coordenação do delegado regional João Marcelo, fizeram a diligência para identificar o rapaz e ele disse em seu depoimento que não era a intenção que o cachorro matasse o gato, mas que isso já aconteceu outras vezes. O cachorro é de um amigo. Ah, agora, engraçado, ele pega o pitbull de um amigo e vai passear. Ah, estranho, né? Agora, eu vou dizer a gota que vai pegar um pitbull de um amigo sem foceira para passear. Eita, esse caba corajoso. Pense no caba corajoso, mas aí, resultado, olha a situação, olha a consequência, né? Informação também de que essa pessoa foi presa em flagrante e autuado pelo crime de maus tratos. Um homem fez ameaça com arma de fogo a pessoas e acabou sendo assassinado. Um abraço para o pessoal que acompanha a gente aí no aplicativo da noventa e seis, também no canal no YouTube, aquele abraço. E, como sempre, eu trago aqui uma matéria aí da capital, claro, para você que me acompanha como forma de agradecer a você também, da capital e do estado todinho, que me acompanha aqui no horário do relato policial. Deus abençoe, muito obrigado. Olha só, José Paulo dos Santos, quarenta e três anos de idade, foi atingido um tórax. Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado, mas não resistiu. Ninguém foi preso. A informação de que essa pessoa ameaçava outras pessoas com arma de fogo e acabou sendo assassinado. O caso aconteceu, portanto, registrado pela Polícia Civil. O companheiro, no caso aqui, uma pessoa próxima da vítima, disse que ele estava com um simulacro de arma de fogo apontando para algumas pessoas que estavam na rua. A informação de que ele apontou a arma para um homem que sacou uma arma e fez um disparo. José Paulo dos Santos, quarenta e três anos, foi atingido por um tiro no tórax e acabou, portanto, sendo vítima dessa situação. A informação também de que o pessoal encontrou uma ambulância do SAMU e Paulo foi transferido para o hospital, mas, infelizmente, entrou em óbito. Aí, quer dizer, ele estava com arma de brinquedo apontando para o povo. Aí, chegou alguém com arma de verdade e tome tiro. Minha nossa. Olha só, uma ação policial prendeu pessoas envolvidas em crimes em vários estados. A informação que a gente recebeu ainda é que houve essa integração entre as polícias de Alagoas, também polícia do Rio Grande e do Norte. Por falar em Rio Grande do Norte, meu abraço para o pessoal que está em Parnamirim, acompanhando a gente agora. Dois dos investigados foram encontrados junto a outros escondidos que estavam na cidade de Parnamirim. Eles foram apresentados em audiência de custódia, inclusive, pessoas aí, portanto, que vejam só, também identificados, né, em Alagoas. Enfim, a informação de que essas pessoas, um grupo que anunciava falsas reservas turísticas no litoral nordestino e aplicava golpe contra outras pessoas. Por falar em Parnamirim, chamando um abraço para meus familiares que estão aí em Caicó, o Jonas está acompanhando a gente, com certeza, sempre, né, aquele abraço. E o pessoal que está em Natal do Rio Grande do Norte, minha querida Rio Grande do Norte, ô saudade. Olha, a operação prendeu duas mulheres suspeitas de aplicar golpes em idosos e pessoas analfabetas em Delmiro Gouveia. Dois mandados de prisão temporária e três de busca e apreensão foram expedidos pela comarca da cidade. Segundo explicou o delegado Rodrigo Rocha Cavalcante, que esteve à frente da investigação, as vítimas procuraram o correspondente bancário da cidade para solicitar empréstimo, mas o contrato era fechado com valor superior ao solicitado sem que elas percebessem, já que são pessoas de pouco conhecimento vulneráveis a esse tipo de golpe. Sendo assim, os golpistas ficavam com o valor excedente e a vítima pagava o empréstimo todo, o empréstimo todo. A vítima fazia um empréstimo de três mil, mas era colocado nove mil, foi o que explicou o delegado que comandou as investigações. O caso começou a ser investigado pela polícia após denúncia e registros de boletins de ocorrência, relatando o fato, mais pessoas serão intimadas para esclarecimentos de como se dava os empréstimos consignados e saques também. As mulheres que não tiveram seus nomes divulgados deverão responder por estelionato e apropriação indébita de patrimônio alheio, né? E policiais, civis e militares deflagraram a operação Alerquim de combate ao trafo de droga no sertão. A ação policial cumpriu dez mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela décima sétima vara criminólica da capital. Uma pessoa de vinte e seis anos de idade e outra de vinte e quatro anos de idade foram presos e autuados em flagrante pelo delegado Hugo Leonardo, da delegacia de Santana da Ipareba. Durante a operação foram apreendidos diversos tipos de droga, maconha, cocaína e crack, além de caderneta de anotação, cartão de poupança, dinheiro e celular. Deixa eu mandar um recado para a Anitta, que gosta de droga. Anitta, compre droga e não pague não ao traficante, você que gosta de usar droga, Anitta. Compre e não pague, né? Eita, rapaz. Obrigada, Anitta. Eita. Uma guarnição da força, tarefa dez, recuperou a motocicleta furtada no conjunto residencial Brisa do Lago. A vítima do furto estava rastreando o veículo e informou a polícia militar. Segundo o que foi levantado pelo pessoal, os agentes de segurança pública foram abordados pela vítima, que informou toda a situação, bem como deu as coordenadas de onde a moto estaria. Chegando ao local indicado pelo rastreador, foi avistada a motocicleta com as mesmas características, repassadas dentro de uma residência atrás de um veículo. Os militares entraram e flagraram um suspeito com a ferramenta, já realizando desmanche. Foi constatado se tratava da motocicleta furtada. No local ainda foram encontrados dois faróis de automóveis, Gol e também dois capacetes. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre o assunto, porque atenção, hein? O detalhe da notícia agora, nessa situação, quer saber? Vou contar agora o detalhe da notícia aqui nessa situação, Josué Amaro. Por que minha marca é o detalhe da notícia? Vamos lá. Olha só o que o rapaz disse, que pegou a moto, porque na verdade viu ela lá, parada no canto com a chave na ignição, e para ninguém pegar a moto, o rapaz disse que resolveu pegar a moto e guardar, guardar ali, essa foi a conversa dele, mas aí não colou muito não. Resultado, foi feito o procedimento. Porto Ilegal de Arma de Fogo. A guarnição motorizada da Rocanto 3º Batalhão foi informada via Copom que uma pessoa estava portando arma de fogo. A guarnição se deslocou até o endereço informado no local, avistou o suspeito com as características passadas, sentado no canto de parede próximo a outros que estavam bebendo. Foi pedido então para que todos que estivessem ali levantassem um pouco, tá? Fosse para fora, aí foi feita a busca pessoal, nada foi encontrado, mas após a busca dentro do bairro foi encontrado o coldre no chão, ao lado de uma pessoa, e portanto estava ali uma arma e também próximo de uma caqueira de planta, né? A informação também passada pela polícia, diz que esse fato se deu ali nas proximidades de uma igreja, zona rural de Arapiraca, e uma pessoa conduzida para a delegacia para o devido procedimento seguinte. E um homem foi preso, inclusive por ter roubado o dinheiro que estava no caixa de uma farmácia, no centro de Santana de Palema. Ele fingiu que estava com uma arma no momento do fato. A ação foi registrada em maio e somente agora o elemento acabou sendo preso. Hora depois de ter roubado ali, ele tentou furtar, no caso, em uma loja de eletrônico, cuja ação foi filmada pelo circuito de segurança, e a partir daí o pessoal começou a investigar e chegou até ele. E um homem suspeito de praticar um roubo e tentativa de furto também foi preso durante uma ação policial, pelo pessoal já de Santana do Ipanema. A informação que a gente tem é que foi mais uma situação onde um homem acabou sendo flagrado dentro dessa situação que foi filmada, e nesse caso aí ele já tem várias passagens pela polícia, roubo, furto também, e o rapaz acabou sendo levado, foi atuado em flagrante. E uma pessoa que foi encontrada sem vida, a gente acompanha ainda esse caso, o pessoal de União dos Palmares acompanhando a gente, aquele abraço. Olha, o delegado Everton Gonçalves, institutado da Delegacia de Homicídios, ele falou sobre a situação do Eduardo Lemos Souza, de 18 anos de idade, inclusive esse crime que aconteceu aí nas proximidades da Carajás, e a gente foi a primeira equipe de reportagem a chegar ao local, estive lá e acompanhei o levantamento inicial, como a gente dizia, o rapaz foi morto a pedradas, e esse fato está sob investigação ainda. As investigações estão bem adiantadas, o crime foi registrado por câmera de monitoramento, comercial inclusive, vídeo monitoramento, inclusive, segundo foi relatado, atenção hein, a polícia já teria, inclusive, a identificação, no caso, pelo menos ali, um reconhecimento feito por parte aí, no caso, o reconhecimento feito em relação aos autores da situação. A informação de que, pelo menos três pessoas agiram de forma mais contundente contra o rapaz, ou seja, o rapaz foi assassinado por mais de uma pessoa. Como eu relatava, aqui no dia do ocorrido, havia-se suspeita, chutes, socos e também pedrada. Foi utilizada, então, pedra para matar este rapaz. Então, o caso dele está sendo ainda investigado. E olha, uma ação policial realizada, então, prendeu seis pessoas acusadas de participar de pelo menos cinco homicídios praticados. A operação foi realizada na capital e também no interior do estado. A informação que a gente tem é que outros casos também foram presos, acusados de participar dos homicídios de José Williams da Silva Mendonça, conhecido como Salame, vinte e dois anos, ocorrido em vinte e um de abril deste ano. Também, vejam só, de Joyce de Almeida, feitosa de oito anos de idade, que aconteceu em dois mil e vinte e um, e também do crime de Robert e Amorim Souza, vinte e nove anos de idade, praticado em dois mil e dezessete. Todos os mandatos foram expedidos pelas varas do júri da capital. E, ainda falando sobre outros casos aqui, antes da gente finalizar, vejam só, sobre o caso da pessoa Vivian Evelyn Santos Pereira, vinte e quatro anos de idade, que, inclusive, foi informado que essa moça estava desaparecida. O que é que acontece? Essa moça, ela apareceu, tá? E ontem eu falava aqui o seguinte, que, normalmente, em alguns casos de desaparecimento assim, eu prefiro manter contato com a família, porque, como eu falei ontem, eu digo, particularmente, eu abordo, mas sempre converso com a família, essa possibilidade de, quando aparecer, a gente trazer pras pessoas o que aconteceu, como aconteceu, porque, se você torna, assim, um fato público, aí, obviamente, que toda a sociedade quer saber. Foi o que aconteceu. Inclusive, fomos informados, né, que, o seguinte, que houve uma informação, dando conta de que a moça foi encontrada, a família, claro, deixou o agradecimento, e, ontem, eu mantive contato com a pessoa da família, essa pessoa disse que não queria dar entrevista, por enquanto, tal, mas, enfim, a moça apareceu. E, agora, o que é que eu posso dizer para vocês? O seguinte, foi, surge a informação de que a moça teria desaparecido por causa de depressão, a Polícia Civil não confirma isso, surge a informação depois que a moça poderia ter sido, é, sequestrada, raptada numa van aqui para a Piraca. A Polícia Civil também não confirma isso, não, não há informação contundente de que essa moça tenha sido raptada, né, agora, se veio aqui para, para a Piraca, o que aconteceu, o que ela veio fazer, com quem ela estava, aí, obviamente, isso não foi informado pela família, e, obviamente, é algo que a polícia, acredito eu, pelo contato que eu tive ontem, pelo menos até a noite de ontem, também não tinha conhecimento do que aconteceu. Aí, é por isso que eu faço algumas observações, às vezes, não há, né, devido em relação a isso, porque agora todo mundo quer saber, mas, peraí, ela estava onde? Foi, aconteceu, tal, essa situação, a imprensa mobilizada, a polícia mobilizada, aí a coisa ganha repercussão, e, obviamente, torna-se o fato que toda a sociedade guarda o desfixo, saber o que aconteceu, mas, é, houve essa informação. Para mim, o importante é que ela apareceu, ninguém é obrigado a explicar onde estava, nem por quê, nada. Mas, eu falo no intuito, no quesito, e quando eu abordo o assunto, porque eu gosto de fazer a coisa no começo, meio e fim, no final, trazer, realmente, o que aconteceu, né, senão, fica difícil. Mas, o importante é que a moça apareceu. Idosos envolvidos em casos de repercussão. Você vai relembrar um trecho, agora, de uma entrevista que eu fiz com um idoso acusado de tentativa de homicídio, e, na sequência, a prisão de uma idosa acusada de matar uma pessoa no interior. É José Alves Bezerra. José Alves Bezerra. Alves. Alves Bezerra. A idade do senhor? 78 anos, vamos lá. O senhor virou na minha casa, trabalhou comigo, ele foi vir lá em casa, aí, quando ele foi, demorou, tirou seu rapaz da perinha, não sei o que ele trouxe, chegou lá, falou assim, todo mundo na minha casa, foi na casa, é uma creche, todo mundo chegou lá, entrou comigo e tudo, aí, o resto, aí, o cara começou a beber, trouxe um teixe, uma cabeça de teixe, mandou assar, as meninas assaram. Depois, o cara se cuidou, aí, queria, que pagassem o teixe dele, que era só um pedaço, e as meninas, que iriam bater no povo, todo mundo, ele não fazia assim não, fica por aí não. Aí, ele pegou a cabeça, meu irmão, me pegou a cabeça, me cortou aqui um pouquinho, pegou um pedaço de pau, para o bagulho, assim, pegou ele, aí, na vez, ele estava com o facão, aí, neguei o facão nele. Messei o facão nele? Foi. Então, tudo começou por quê? Começou por quê? Ele não ia fazer lá em casa, era que o poquinho, levou ele para lá para casa, porque eu não conhecia, esse é o meu caso. Então, esse rapaz, que o senhor meteu o facão nele, o senhor é de Paulistinha. O senhor é de Paulistinha, mas o senhor não conhecia ele. É, mas o senhor já trabalha comigo, por há muitos anos, nós vivem lá em casa, direto, já, no caso, deixa eu ver se eu entendi, esse que o senhor meteu o facão, é uma pessoa que seu amigo levou, para ir lá, para a sua casa. É, que eu não sabia quem era. E aí, uma discussão, motivo fútil, resultado, o cidadão meteu o facão no rapaz, e a gente trouxe aqui, só para colocar para você, que nesse dia, ele foi preso, autorado em flagrante, por tentativa de homicídio, mas a gente continua acompanhando, essa situação, porque há, futuramente, um julgamento aí, vai ter ainda um julgamento, para ver, essa situação, e uma condenação. É, rapaz, e olha, atenção, para a gente finalizar, a última, Cléia de Valda Oliveira, pode botar aquela trilha, para a gente finalizar, atenção, uma idosa, de sessenta e cinco anos de idade, foi presa em Penedo, acusada, de ser a mandante, do assassinato, do seu próprio companheiro, informação, de que a época, a pessoa tinha vinte e nove anos de idade, o crime foi registrado, em dois mil e dezessete, na rua Santo Antônio, a informação, de que, confirmada pelo delegado regional de Penedo, a equipe da polícia civil, coordenada pelo delegado, Romulo Andrade, que conversou comigo, na tarde de ontem ainda, já já a gente volta a conversar com ele, abraço, obrigado pela audiência, e que foi responsável, pela prisão da idosa, ela foi encontrada, então, em uma residência, situada na Vila Matias, no bairro Dom Constantino, em Penedo, a prisão da acusada, aconteceu em cumprimento, de mandado de prisão, expedido pela capital, ordenada pela delegada, de homicídios da capital, delegada Tassiane Ribeiro, pessoa que eu também conheço de perto, dias atrás, a delegada informou, fomos acionados então, o delegado, melhor dizendo, disse que foi acionado, pela delegada Tassiane Ribeiro, que solicitou o apoio, da delegacia regional, para prender esta idosa, que teria sido a mandante, de um assassinato, do próprio companheiro, a informação então, de que dirigências realizadas, essa idosa foi encontrada, ainda segundo o delegado regional, vários foram os endereços, que a procurada residiu, desde o cometimento de crime, em Penedo, a idosa chegou, vejam só, a constituir uma nova família, onde morou por muito tempo, na zona rural, até se alojar na Vila Matias, o crime foi registrado, por volta das 13 horas, e 30 minutos, do dia 11 de abril, de 2017, e teve como vítima, a pessoa identificada, como Robert Amorim de Souza, no dia do ocorrido, eu entrevistei pessoas, próximas dele, consta nos autos, que naquele dia, o jovem estava deitado, no sofá da casa, da acusada, quando os acusados, chegaram armados, segurando, levaram para os fundos da casa, e executaram o rapaz, com diversos disparos, de arma de fogo, sem chance nenhuma, de defesa, ainda segundo os autos, durante toda a ação, a acusada, se encontrava na sala, após o homicídio, os criminosos surgiram, enquanto que a acusada, ao ver seu companheiro caído no chão, chamou a polícia, nem prestou, não chamou a polícia, e nem prestou socorro, além disso, a mesma fechou a casa, e se dirigiu para a residência da família, da vítima, para informar o ocorrido, familiares e testemunhas, foram, portanto, unisonas, e informaram, sobre o ocorrido também, inclusive, dentro da situação ainda, vejam só, a idosa, seria a responsável, e que a motivação do crime, seria, a não aceitação, do fim do relacionamento amoroso, por parte dela, várias testemunhas, afirmaram, que presenciaram, no caso aqui, a acusada, ameaçar a vítima, caso tivesse, outro relacionamento, então, o seguinte, está aí mais uma situação, a idosa não aceitou, o fim do relacionamento, e acabou matando, o próprio companheiro, já já, eu trago mais informação, e mais detalhes sobre isso, e está vindo aí, o Zé Oliveira, brabo para a Debel, vai tirar onda, com o Atlético Mineiro, vai comer galinha mineira, o Zé hoje, eu falo no nome, de lojão da Mercomplaz, na L duzentos, vinte quilômetros, seis, próximo ao Grupo Coringa, vem o Brasil, mais uma vez, à frente, agora com táxi emergencial, auxílio hospedagem, auxílio federal, cobertura para terceiro, e até sessenta mil reais, e a grande vida de mercado, auxílio para pequenos reparos, liga nove 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 quatro zero quatro trinta e sete, e produtos Silveira, levando o máximo de sabor e qualidade para a sua família, produtos Silveira, da nossa casa para a sua casa. Estamos apresentando, Show de Notícias.